Segundo a Bíblia, nós somos imagem e semelhança de Deus. Isso prova que estamos falando da Bíblia. Sim, também estamos falando sim de ciência. Não existe como separar. Quero usar aqui um exemplo da onda do mar. Vamos pensar num oceano, tá? Então pensa, pensa num oceano. Fecha os olhos aí, se conecta comigo e pensa num mar. Um mar que você conhece, uma praia. Fecha os olhos e imagina comigo um mar. Perfeito, imagina o mar e agora eu quero com que você olhe para as gotas do oceano. Cada uma das gotinhas, perfeito? Agora vamos usar uma metáfora de que este mar, este oceano é Deus. E essas gotinhas do oceano é cada um de nós. Elayne, Marcelo, Jaque, Carla, Fernanda, João, Maria. Cada um dos oito bilhões de habitantes no planeta Terra. Show? Pensa comigo. O oceano e as gotas, as ondas, as gotas do oceano. Vamos simular que essa gota do oceano vai para a beira da praia, na areia. E a onda chegar na areia, essa gotinha volta para o oceano, correto? Ou vamos simular que essa xícara aqui pega um pouquinho de água do oceano, ok? O que tem aqui dentro? O oceano. Deixou de ser o oceano? E se eu jogar essa água de volta para o oceano? Não volta a ser o oceano? Está caindo fichas? Vamos lá. O oceano é Deus. E nós somos gotas do oceano. Então, Deus, o mar se individualiza em gotas, ok? Na metáfora, o oceano, mar, é Deus. Deus se individualiza em Elayne, em Marcelo, em Jaque, em João, em Maria e em José. E ao voltar para o oceano, Deus, quem nós somos? Deuses. Muito bem. Fez sentido o que quer dizer todos somos um? Todos somos deuses? É isso. É só você lembrar na metáfora do oceano, as gotas não deixam de ser o oceano. É isso. E a cada novo dia, a cada novo pensamento, abrimos ou fechamos instâncias da nossa mente. E isso afeta física e energeticamente a nossa vida. Medo, dúvida, insegurança estão lá vibrando na mente inconsciente. Assim como coragem, amor, alegria, criatividade, doação, a prosperidade não está no mundo físico, está no mundo energético. A prosperidade está no mundo interno, o mundo que você olha com os olhos da alma. O mundo externo, você olha com os sentidos. E aí E aí E aí E aí